Sob a presidência do conselheiro Joaquim de Castro, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 128 processos na sessão de quarta-feira, 8 de fevereiro. Foram analisados processos da pauta número 3. A sessão do Pleno reuniu remotamente também os conselheiros Daniel Goulart, Sérgio Cardoso, Humberto Aydar, Valser Nobrás, Francisco José Ramos e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júlio e Flávio Luna e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Candi. A sessão foi acompanhada pelo Twitter e transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.